Oito horas por dia em frente ao computador. Assim é a rotina de Narcísio, que trabalha com mídias sociais e precisa estar conectado o tempo todo. Fora as horas no escritório, ele diz que continua o trabalho em casa, seja no computador ou no celular. O dia a dia com o uso excessivo das tecnologias já vem apresentando consequências nada agradáveis. Às vezes no fim de semana eu deixo para lá o celular, né? E assim, eu sinto também dor no cotovelo, porque eu fico com a postura assim, né? Por causa do celular. E assim, e dor no ouvido. Às vezes eu preciso fazer um freelance, eu preciso trabalhar em casa, né? Então eu ponho o fone de ouvido e fico editando o vídeo, né? Eu preciso ouvir aquela coisa muitas vezes e num volume muito alto. Aí dói o ouvido, assim. E é basicamente isso. Mas eu tento contornar diminuindo essa frequência, né? E assim, em casa é que é o problema maior, assim, de postura. Porque eu não estou sentado numa cadeira própria. Às vezes eu tenho que estar numa poltrona que não é boa, ou no sofá, e eu vou relaxando com a postura. Essa tem sido a realidade da maioria das pessoas, já que em tempos de globalização, em que todos estão conectados pela internet, é quase impossível fugir das tecnologias. Nas ruas, muitos fazem uso de celulares, tablets, seja enquanto passeiam ou quando esperam o ônibus chegar. O problema é que muitos não se preocupam com a forma correta de manusear esses aparelhos. Eu não me importo, de todo jeito que eu tiver, eu mexo. O uso excessivo desses aparelhos pode trazer prejuízos para a saúde das pessoas, principalmente se eles forem manuseados de maneira errada. Segundo os especialistas, tudo pode começar com simples dores nas articulações e evoluir para quadros mais graves. O uso incorreto do celular, de todos os equipamentos e tecnologia, ele vai provocar principalmente sobrecarga na musculatura. Então ele vai começar a sentir um desconforto muscular, principalmente na região de polegares, de punhos. Com a altura incorreta para ele estar visualizando esses equipamentos, vai gerar também uma sobrecarga da musculatura do pescoço e também ele vai vir a sentir essas dores também no pescoço. Para evitar esses problemas, se não der mesmo para deixar o celular ou computador de lado, dá para amenizar os efeitos, manuseando corretamente os aparelhos. Fazer o uso adequado desse equipamento, na postura mais correta, com a coluna ereta, com os braços na altura do teclado e também um monitor na altura dos olhos, no nível dos olhos. Vai para gerar menos desconforto. E para aquelas pessoas que utilizam principalmente equipamentos de celulares e tablets com frequência, não utilizar acima de 15 minutos, que já vai gerar esse desconforto da musculatura e também fazer a postura correta, que é apoiar os braços na mesa para estar segurando o equipamento. Não está utilizando os polegares para estar teclando e acessando e está utilizando o indicador para fazer esses movimentos, que é o mais correto.